Oito horas, chegando na academia pra dar uma malhada. Pegadinha, pegadinha. Parte da manhã, exercício feito. Já cuidei da saúde. Agora já são quase 11 horas, vou pra casa fazer almoço. Esperar mesmo chegar e almoçar e depois ir pro trabalho. Esperando a Vida chegar no almoço. Pra almoçar aqui, eu fiz charuto. Não sei se ela gosta. Ela já deve estar chegando. Chegou, chegou, chegou. Vida, eu fiz charuto. Você gosta de charuto? Eu gosto, sei. Então você vai provar e vai avaliar. Vai lá se aprontar, vai. Não vai mijar fora, hein? Liv, ele não tá muito bonito de olhar, né? Não, tá assim. Tá assim, tá bem bonito. Eu achei bom. Pega seu prato e já tá quente. Vou pegar um de baixo pra você, que tá mais... Mais quentinho? É. Vai me manchar aí. Nossa, charutão. Vai ser um peixe aqui. O charutão tá mais parecido com um peixe. Jesus, amado, me perguntava pra Alba George e Gustavo. O certo que a minha mãe fazia, ela colocava barbante. Ah, acho que não tem barbante. Só que a gente não achou aí, eu fiz com palito. Mas funcionou também. Hummm. 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 Toma, vai comer. E depois a gente volta agora, mais um pouquinho a tarde. Quando eu venho chegar do trabalho pra correr. Fala valeu. Acabamos de chegar da corrida, finalizando nosso dia comendo um arrozinho. Um arrozinho. É. Um zoiudo. Eu já tomei banho. Eu ainda não. É que a Viva, sempre quando ela chega da corrida, ela vai se alongar. E eu não. Eu já vou, pego, já tomo banho, já tô morrendo de fome, vou comer. Aí a gente correu e olha só. Então, dá pra estragar, a gente toma um refri mesmo. Faz parte. Galera, essa foi a nossa rotina. Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente vai assistir o Netflix e a gente costuma dormir lá pela onze e meia, meia-noite, né? Por aí, por aí. E amanhã, dia de branco de novo, todo mundo trabalha. Então, aguarde o próximo vídeo da nossa rotina, que provavelmente vai ser amanhã. Falou, valeu. Tchau, gente.